Sexo oral. Existe uma técnica chamada extrusão clitoriana, que tanto beneficia o clitóris, pois traz ele pra fora, alonga e tonifica, quanto também causa orgasmos intenso. Você vai fazer um movimento de sucção com a boca no clitóris. Suga o clitóris e simultaneamente vai fazer movimentos com a língua, movimentos pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Pode fazer movimento de X. Circula o clitóris com a língua. Junto com essa movimentação, você vai fazendo a movimentação de sucção com a boca no clitóris. O clitóris, ele começa a vir pra fora, ele alonga, começa a ganhar tonos e de quebra você está sensibilizando todas as áreas do clitóris. E não tenha pressa. Fique estimulando o clitóris por um bom tempo. Deixe ela ter vários orgasmos antes mesmo de iniciar a penetração. Essa técnica ajuda quem tem dificuldade a alcançar o orgasmo a chegar lá.